Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. Depois de oito anos, o Brasil volta a operar um centro de pesquisa no continente Antártico. É a nova Estação Comandante Ferraz, que foi inaugurada na noite desta quarta-feira. E em entrevista exclusiva à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão lembrou o trabalho dos brasileiros na Antártica. Os três ramos das Forças Armadas e o nosso Ministério da Defesa, todos eles, têm as suas áreas específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que fornecem gente especializada, capacitada para desenvolver e fazer com que o nosso país avance cada vez mais. O Brasil e todas as brasileiras e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados pesquisadores, cientistas que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro terá 23 indicações a fazer até o fim deste ano em agências reguladoras. Hoje, ao sair do Palácio da Alvorada, disse que as agências devem trabalhar para melhorar a qualidade de vida do cidadão. As agências têm que funcionar, têm que ser desburocratizadas, têm que ter apoio do governo, têm que ter apoio do parlamento, para a gente botar o Brasil para frente. É esse o trabalho que a gente tem quando estão recebendo integrantes ali das agências do Brasil. Pela primeira vez, as informações sobre homicídios de todo o país estarão disponíveis para consulta de forma fácil e transparente na plataforma Sinesp, em segurança.sinesp.gov.br. Os dados unificados com informações de estados e municípios vão ser atualizados mensalmente. O site vai auxiliar os governos na definição de políticas públicas de enfrentamento à criminalidade. O Brasil segue registrando queda nos índices de criminalidade. Nos nove primeiros meses de 2019, houve redução de 21,4% no número de homicídios, em comparação com o mesmo período de 2018. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!